Fala galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo e hoje eu vou entrar no instante, galera. Eu vou entrar no instante, tá? Vou colocar aqui o funil. É, tem que comentar no funil, né? Tá bom. Eu vou colocar aí. Ah! Ah! Ah, nossa! Eu entrei no instante! Olha que legal, cara! Eu entrei no instante! Nossa, que top! Nossa! Eu entrei, galera! Que bonito aqui dentro! Também tem essas mesas de encantamento! E essa partícula aqui, que legal! Se você sabe o nome dessa partícula, comenta nos comentários! Eu só não sei o nome dessa partícula que tá saindo do livro, tá vendo? Essa partícula, tá vendo que legal? Olha isso, nada aqui! Não pode sair essas partículas! Essa partícula tá indo até na mesa, sem encantamento! Tá vendo que legal? Olha que legal! Olha que legal! Adorei! E agora? Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Obrigado.